Eu vi um site agora há pouco e fiquei extremamente surpreso, eu achei até que era uma fake news, isso é mentira, isso não pode existir, eu vou até mostrar para vocês qual é o site, vejam só, ali do lado, isso, a informação, gente, Exército Brasileiro cria tropas, não sei o que, isso pode ser demais, mas eu pensei, será que é isso, Venezuela e Guiana, o que eles estão aprontando ali foi quando, então, eu fui atrás e descobri que realmente existe essa possibilidade e eu vi a matéria da BBC Brasil e eu passo a leitura agora para vocês entenderem o que exatamente pode acontecer ali perto da nossa fronteira e por que Maduro quer tanto as riquezas, quer anexar mais coisas ao território da Venezuela, que incluiu a Guiana, isso, volto a dizer, no final de novembro de 2023, pode acontecer, então eu peço que vamos trocar aqui a imagem para a BBC News Brasil, o que nós vamos falar agora, nós vamos fazer a leitura reativa disso depois dessa introdução necessária para vocês entenderem que tudo pode piorar ainda, tem que rir, porque não é possível que essas pessoas estão dessa forma, vamos lá então, olha ali, o petróleo e tudo mais, é lógico, o Norberto Paredes, a BBC News Mundo, Norberto Paredes, 26 de novembro de 2023, ou seja, ela é novinha a reportagem, vamos ler então, com uma área superior de nações como Inglaterra, Cuba ou Grécia, Ezequibo, ao nome Ezequibo, é um território repleto de minerais e outros recursos naturais, cuja diversidade é uma das maiores do mundo, além de sua riqueza de grandes jazidas de petróleo ali encontradas, o território é conhecido por ter uma soberania disputada pela Venezuela e Guiana desde 1841, Embora a reivindicação venezuelana tenha persistido ao longo desse tempo, o governo do presidente Nicolás Maduro tem levantado progressivamente a voz desde 2015, quando foram descobertos vastos depósitos de petróleo na área, a Venezuela considera o Ezequibo, também conhecido como Guiana, Guiana, Ezequiba em espanhol, uma área reivindicada e geralmente exibe riscas, riscada em seus mapas, enquanto isso, a Guiana, que controla e administra a área, tem seis de suas dez regiões administradas lá, essa região que é em disputa, olha ali, para quem nos acompanha por imagens, agora nós estamos exatamente perto de Jornos e tal, ali da Guiana, que é a capital, aí o Brasil lá em cima, lá no norte, lá para o lado da Amazonas mesmo, do Suriname, na Venezuela, aonde estão essas fronteiras, é uma área, é, é a metade, é simplesmente, para quem nos acompanha por imagens, é a metade da Guiana francesa, é por isso que a França ainda quer essas coisas, mas a Venezuela parece agora determinada a romper essa situação, é isso que nós estamos conversando agora. O governo venezuelano anunciou a realização de um polêmico referendo em 3 de dezembro sobre a região disputada, nele, terá perguntado aos venezuelanos, entre outras coisas, que apoiam a criação do estado Guiana-Ezequiba, além de um plano para conceder a cidadania venezuelana aos seus habitantes, ele está declarando guerra. Segundo o governo da Guiana, o referendo representa uma ameaça existencial à integridade territorial do país e pediu ao Tribunal de Aia que impedisse. Isso em 2023. A Venezuela criticou o pedido, argumentando que ele interfere nos seus assuntos internos. A Venezuela que invadiu o outro país e não quer que o outro país peça ajuda. Abre aço. Nada impedirá a realização do referendo marcado para 3 de dezembro, ou seja, daqui a uns dias, afirmou o Tribunal a vice-presidente da Venezuela, Deucir Rodrigues, em 15 de novembro, os marcos de quase dois séculos de disputas. Vamos lá para esses marcos. Em 1777, o Império Espanhol funda a Capitania Geral da Venezuela, sua subentidade territorial que inclui o Ezequibo. Em 1811, a Venezuela torna-se independente da Espanha e Ezequibo passa a fazer parte da nascente república. 1814, o Reino Unido adquira a Guiana Francesa com cerca de 51.700 quilômetros quadrados através de um tratado com países baixos que não definem a sua fronteira ocidental. 1840, Londres nomeia o explorador Robert Schoenberg, olha o nome do cara, para definir a fronteira. Pouco depois, é inaugurada a linha Schoenberg, uma rota que ocupa quase 80 mil quilômetros quadrados adicionais. 1841, a disputa começa oficialmente quando a Venezuela denuncia uma incursão do Império Britânico em seu território. 1886, uma nova versão da linha Schoenberg é publicada reivindicando mais territórios. 1895, os Estados Unidos intervêm sob a doutrina Monroe após denunciar que a fronteira foi ampliada de maneira misteriosa e recomenda que a disputa seja resolvida em arbitragem internacional. 1899, é emitida a sentença arbitral de Paris, uma decisão favorável ao Reino Unido com a qual o território cai, ou somente do domínio britânico. Mas é lógico que Paris ia fazer isso. 1949, é tornado público um memorando do advogado norte-americano Severo Marge Prevost, parte da defesa da Venezuela na disputa em Paris, na qual ele denuncia que os juízes não foram parciais. É lógico, os posicionamentos de Severo Marge Prevost e outros documentos servem para que a Venezuela declare a sentença nula e sem efeito. 1966, três meses antes de conceder a independência da Guiana, o Reino Unido firma com a Venezuela o Acordo de Genebra, o qual reconhece a reivindicação venezuelana e busca encontrar soluções para resolver a disputa. Olha aqui, então pode ser que alguma coisa esteja... Eles talvez estejam certas. Críticos afirmam que o referendo tem um tom nacionalista em um momento-chave, os preparativos para as eleições presidenciais de 2024. Analistas prevêem um apoio massivo às propostas do governo venezuelano que mobilizará o seu eleitorado num país onde a reivindicação por Ezequiel une chavistas e opositores como nenhuma outra questão. O resultado do referendo, no entanto, não será vinculativo à luz do direito internacional. Em vistas à região, no final de outubro, o presidente da Guiana, Irfan Ali, Irfan Ali garantiu que seu país não abrirá a mão de nenhum centímetro do território. Abre aspas, que ninguém cometa um único erro. Esse equivo é nosso. Cada centímetro quadrado, disse ele. Bota a Ezequiel. Então é muito longo essa coisa aqui. O geógrafo guiandês Temitope, o Yudum, professor da Universidade da Guiana, afirma que Ezequiel é vital para seu país. É um território três vezes maior que a Costa Rica, onde vivem cerca quase 300 mil pessoas, diz a BBC nos Mundo Serviço em Espanhão da BBC. O ex-equivo representa dois terços da superfície da Guiana e abriga quase um terço de sua população. Para ele, não há disputa. Esse equivo faz parte da Guiana e não tenho dúvidas disso, acrescenta. Os governos da Guiana e da Venezuela não responderam os pedidos de posicionamento da BBC. Tamanha disputa se explica pelo tamanho do território, mas sobretudo pela sua riqueza. Os estudos, o escudo das Guianas. O ex-equivo cobre cerca de 160 mil quilômetros quadrados, a maioria deles de selva impenetrável. Do ponto de vista geográfico, o ex-equivo faz parte do maciço guianês, também conhecido como o escudo das Guianas. Explica Hebert Carrillo, geógrafo e da Universidade de Los Andes, na Venezuela. Aqui estamos ainda com as imagens. Compartilha características muito semelhantes com estados venezuelanos, como Delta Amacuro, Bolívar e Amazonas. Nesses três estados venezuelanos, que fazem fronteira com a área reivindicada, está o Arco Mineiro do Orinoco, uma área de exploração de 111.800 quilômetros quadrados, que possui grandes reservas de ouro, cobre, diamante, ferro, bauxite e alumínio, entre outros minerais. Carrillo destaca que as formações geológicas do maciço guianês costumam conter minerais de alto valor. No território, existem também vários tepuis, formações montanhosas com topos, planos e paredes incomumente verticais. Eles são compostos majoritariamente por arenito e estão entre as estruturas geológicas mais antigas do planeta, com cerca de 2 a 4 bilhões de anos. Petróleo e gás é o tópico. As tensões entre Venezuela e Guiana aumentam desde que dezenas de depósitos de petróleo começaram a ser descobertos em 2015 na costa da área disputada. Até o momento, a multinacional americana Enchonmobil e seus parceiros fizeram 46 descobertas que elevaram as reservas de petróleo da Guiana para cerca de 11 bilhões de barris, representando cerca de 0,6 do total mundial. É muita coisa. As descobertas inesperadas tornaram a Guiana um país de 800 mil habitantes, uma das economias que mais crescem no mundo. Seu produto interno bruto, o PIB, deverá crescer 25% este ano depois de ser expandido por 57% em 2022. Olha o tamanho do PIB desses caras. Mas a maior parte das reservas está localizada num bloco de petróleo e gás de 26 mil quilômetros quadrados, conhecido como Starbrook, ou o Largo da Costa Atlântica do país. Uma parcela importante desse bloco que está localizada nas águas da região disputada pela Venezuela. Tendo dados da construtiva Reifitif Acon, a Guiana exportou 338.254 barris por dia durante o primeiro trimestre de 2023, mais que o tribo que produziu em 2021. Os árabes estão ali, né? Analistas do site OilPrice afirmam que toda essa produção vem do bloco Starbrook, operado por um consórcio liderado pela ExxonMobil. A Guiana espera produzir 1,2 milhão de barris por dia até 2027, o que tornaria um dos maiores produtores de petróleo da América Latina, superado apenas pelo Brasil e pelo México e à frente dos 78 mil barris por dia que a Venezuela produz atualmente. Nossa, é muita coisa! Que isso! Emirados Árabes II, a exploração na área também elevou as cobertas de reservas significativas de gás em Sabrook. Mas a grande maioria está localizada no sudeste do bloco, perto da fronteira com o Suriname, segundo o mapa do Ministério dos Recursos Naturais da Guiana. O ministro das Finanças do país, Achi Signe, afirmou em janeiro que as reservas de reservas de gás do país estão atualmente estimadas em 17 bilhões de pés cúbicos, ouro e outros recursos minerais. No século XIX, a disputa entre o Reino Unido e a Venezuela se acirrou quando foi descoberta a existência de ouro na região. E o Reino Unido buscou ampliar ainda mais seu domínio acrescentado 8 mil quilômetros quadrados à sua colônia. Em 1876, pessoas que falavam inglês já haviam se estabelecido na bacia do rio Uyuni, que, no entanto, estava em território venezuelano. Trabalhando para Londres, o explorador Robert Schoenberg acreditava que os ingleses poderiam reivindicar aquela área. Ali nasceu a mina de ouro de Oimai, que se tornaria uma das maiores do escudo da Guiana e uma das grandes fontes de renda da Guiana. Quase dois séculos depois, a mina de ouro, localizada no território disputado, ainda produz riquezas. No início do ano passado, toneladas de ouro foram detectadas em um poço conhecido como Venot. Esse equívoco é uma região com muitos recursos minerais. Além do petróleo, há muito ouro, observa o geógrafo Timitope Oyudum da Universidade da Guiana. Existem também outros recursos minerais, como diamantes, bauxita, manganês e urânio. Importante rede de rios. O pesquisador também destaca os recursos hídricos da região, como os rios Uyuni, Mazaruni, Uyuni, Potaro e Uputuni. Hebert Carrilho afirma que a extensa rede de afluentes do exequivo é um dos recursos naturais mais importantes do território. Existem rios como Potaro que abrigam uma grande variedade de peixes e cachoeiras e até 200 metros. Esse rio também tem grande potencial para gerar energia hidrelétrica, diz o geógrafo da Universidade de Andes. Agora, aqui nós estamos vendo o mapa hídrico com esses rios que nós acabamos de dizer. No rio Potaro, que deságua no exequivo em 225 mil quilômetros de extensão não mil, existem nove cachoeiras entre as quais se destacam as Kayuteu e a Tumatumari. Tumatumari com queda livre de 227 metros as cataratas Kayuteu são até cinco vezes mais altas que as cataratas do Niagara localizadas nos Estados Unidos e os Estados Unidos e Canadá. Para Oyo Don'tum, uma das cachoeiras mais impressionantes do mundo, Carrilho acredita que os recursos hídricos do exequivo podem ser vitais para o futuro. Abre ações pelo que se projeta para a crise climática e a escassez de águas, ter uma grande rede de rios como o que tem nesse território poderia ser muito importante, explica. Acho que será o recurso mais importante de várias décadas. Aqui nós vemos pelas imagens essa brilhante imagem da cachoeira Águas Costeiras. Olha, uma reportagem incompleta. Vamos ler, vamos ler. Sem dúvida nenhuma. Águas Costeiras. O território reivindicado tem quase 300 quilômetros de costa. A costa, uma das suas águas permitem consolidar e ampliar uma saída de direção do ao Atlântico da forma Carrilho. Ela também proporciona 370 quilômetros de zona econômica exclusiva que confere jurisdição à doaneira. Isso significa que qualquer navio que passa por ali tem de pagar impostos. E foi nessas águas que foi encontrado o mar de petróleo responsável por reavivar em 2015 as tensões entre Guiana e a Venezuela. Olha, importante dado, estava meio morto, mas aí quando encontraram esse mar de petróleo, Nicolás Maduro acabou engordando o olho. O professor Ayudum critica que a Venezuela tem se interessado mais pela reivindicação de exequipo após a descoberta do petróleo e acredita que o governo venezuelano também está usando a disputa para obter apoio político. Ayudum também questiona os itens de um referendo previsto para 3 de dezembro. Não se pode organizar um referendo perguntando a um povo se ele gostaria de começar e considerar uma região de outro país como sua. Argumento de Orfogianes. Por que você não pergunta aos cidadãos do desequipo como e por que eles querem e gostariam de ser governados? Indaga. Jardin então insistiu que a organização do referendo faz parte de um plano sinistro da Venezuela para tornar o território da Guiana. Olha que loucura. Para a Guiana a disputa fronteirista já foi resolvida há mais de um século com a sentença arbitral de Paris em 1899 na qual a linha de Schomburg foi estabelecida como a fronteira entre os dois territórios. Mas em 1949 começaram a surgir evidências que denunciavam a cumplicidade entre os delegados britânicos e o jurista Friedrich Martins para decidir contra a Venezuela. Para por essa e outras razões a Venezuela considera que o exequipo foi tomado de forma ilegítima e ilegal pelo Reino Unido no século XIX ou antes da independência da Guiana no Reino Unido em 1966. Caracas e Londres assinaram o Acordo de Genebra um tratado ainda em vigor que reconhece a reivindicação da Venezuela e procura encontrar soluções para a disputa. Caracas adere a esse acordo e rejeita a competência do Tribunal de Haia para definir a questão. A equipe jurídica da Guiana que denunciou o referendo perante o tribunal descreve-o como uma ameaça existencial que procura que procura preparar o caminho para a anexação do exequipo pela Venezuela. Nenhum dos países cede em jogo está em grandes territórios cheios de riquezas. Ilustração do Daniel Arce e mapas de Caroline Souza da BBC News Brasil News Mundo e olha que sensacional essa briga e nós vamos iniciar agora em razão da quantidade de ouro e dia 3 de dezembro de 2023 nós vamos ter um referendo na Venezuela para decidir se o povo quer ou não que a Venezuela invada a Guiana. Isso é incrível.